Bronca pesada para a Federação Pernambucana de Futebol. O Petrolina ganhou um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tinha perdido nos dois apelos que fez aqui para ficar com a vaga para a primeira divisão do Campeonato Estadual. Aqui perdeu, lá ganhou por unanimidade e não cabe mais recurso na esfera esportiva. O que acontece? Foram realizados dois jogos, Belo Jardim e Porto, Central e Maguari. O Campeonato Estadual acontece de acordo com o posicionamento de cada clube na A2. Então, vamos ter que saber quem foi primeiro, segundo, terceiro e quarto na segunda divisão para saber como será feita a tabela da primeira divisão. A tendência é que atrase o início do Campeonato e não tem data para que isso aconteça. Olha o tamanho da encrenca que caiu nas mãos da Federação Pernambucana de Futebol. O Campeonato Pernambucano deve ter o seu início adiado. E vai haver uma pressão muito grande com relação à Liga do Nordeste e à Federação Pernambucana para que sejam costuradas as datas em que os times possam participar paralelamente das duas competições. Durma-se com um barulho desse.